Delícias de Minas, coisas do tempo da vovó, hein? As delícias foram servidas para quem passava pela praça e para aqueles que aproveitavam a tarde nos bares e cafés. E foi difícil resistir. Uma quitanda é sempre bem-vinda. Quitandeiros de Congonhas e pelo menos 10 cidades históricas de Minas Gerais vão participar do festival que acontecerá no fim de semana. A nossa ideia foi resgatar as quitandas da época dos nossos antepassados. Como isso? A gente tem o iame, a gente tem o cará, o milho já se faz muita quitanda, a mandioca. Nesse ano, o concurso vai homenagear Aleijadinho, artista que deixou obras importantes em Congonhas e morreu há 200 anos. Um ator da cidade representou um dos profetas. A Aleijadinho foi um presente de Deus que deixou lá em Congonhas para nós e para toda a humanidade. Para os jurados vai ser muito difícil escolher qual que é a melhor quitanda do festival desse ano. Porque aqui, gente, eu encontrei até um guardanapinha aí para eu provar um pedacinho da quitanda do Renato aqui. O que que tem aqui? Massa de bolo nordestino com recheio que o Mineiro adora, que é guaiabada com queijo. O biscoito assado com folha de bananeira, hum, que delícia. Ele é feito com fubá, açúcar, ovos, manteiga. Uma homenagem a alguma pessoa? Com certeza, né, o nosso povo africano. Essa receita que a gente aprendeu com eles. O que tem de especial nas quitandas de Congonhas? A gente tenta fazer isso com carinho. É o ingrediente especial. Quem parou para provar, adorou. Hum, não tem nem jeito. Lindo, gostoso, macio, delícia. Quero mais. Quero mais. O pior foi que a Fernanda comeu, comeu, comeu e não trouxe nadinha para a gente aqui na redação. Vocês acreditam nisso? Bom, o festival da quitanda será realizado no próximo domingo, das nove da manhã às sete da noite, na Romaria, que é o centro cultural localizado no conjunto arquitetônico das obras de Aleijadinho, lá em Congonhas. Bom, o festival da quitanda será realizado no próximo domingo, lá em Congonhas.